Essas são imagens da terceira edição da Prenda Jovem Especial realizada em 2019 no CTG Carreteando a Saudade. Evento criado para ser a cada dois anos, mas só volta agora em 2023 por conta da pandemia. A quarta edição foi lançada oficialmente na APAI, que juntamente com a Associação de Surdos de Pato Branco realiza o evento com o apoio do Centro de Tradições Gaúchas Carreteando a Saudade e do Rotary Clube de Pato Branco Amizade. Todos os eventos que são voltados à educação e inclusão, o Rotary Clube de Pato Branco Amizade é um apoiador. Então, pensando no bem-estar que nós vamos estar proporcionando para essas meninas nesse dia, é o que nos motivou a ser um apoiador. A quarta edição será realizada no dia 21 de outubro no CTG Carreteando a Saudade. Os organizadores esperam a participação de oito meninas da APAI, uma forma de inclusão e valorização das meninas que frequentam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. É uma inclusão para as meninas especiais, para elas terem a participação também, para elas se sentirem alegres, se sentirem bonitas, se sentirem bailarinas. É uma noite de sonho para elas também. O lucro do evento, que vem através da comercialização das mesas, vai para a APAI e para a Associação dos Surdos de Pato Branco. André Gabriele, um dos responsáveis pela criação do evento, que é inédito no Paraná, testemunha que a prenda jovem especial transforma vidas e ele cita exemplos. Tem vários depoimentos, tem coisa linda, por exemplo, tem na primeira edição, tem uma menina chamada Ana Paula e anos depois os pais chegaram para mim e falaram, toda vez que chega uma visita lá em casa, ela vai sentar no sofá e assistir o DVD. Então a gente mudou a vida dela, porque são poucas pessoas, mas o que é feito vai ser para a vida delas. As prendas e os piões pares durante as danças são preparados para o evento pelo Centro de Tradições Gaúchas. A gente faz aula de dança para eles, faz toda uma preparação, eles ganham pilxa, eles ganham vídeo, eles ganham as fotos, tudo gratuito para a família. Então é um evento com uma ação social de um alcance realmente magnífico. A gente faz aula de dança para a família, eles ganham, 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 eles gan